Tem uma frase do Yang que diz, o mundo vai te perguntar quem é você, e se você não souber responder, o mundo te dirá. Quando você não sabe quem você é, fica fácil acreditar em tudo que dizem sobre você. Quem? Eu? É um convite para você se questionar e explorar as infinitas possibilidades de ser. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Quem Eu, onde o propósito é trazer aqui pessoas com histórias, com ferramentas que possam dar algum insight na sua vida. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Alessandra Sayori, uma grande amiga minha, que a gente estudou juntas no cursinho em 2019. Não, 2010. 2010? Não, 2009. 2009, 2009. 2010 eu entrei na faculdade. É verdade. 2009. Meu Deus, 15 anos. Muito tempo. E ela tinha acabado de mudar de presidente prudente para São Paulo, tinha acabado de chegar aqui. E eu estava tentando, nós duas estávamos tentando entrar numa faculdade de engenharia. E a gente super se conectou na época e depois a vida acabou levando a gente para vários lados. E a gente se encontrou por acaso recentemente num vagão de metrô em São Paulo. Quais as chances? E me sinto muito honrada de ter a Alê na minha vida. E mesmo não estando tão presente e atuante em todos os momentos, mas sempre presente de alguma forma. E conversando muito com ela sobre os últimos tempos e o que mais tem ajudado e influenciado a vida. A Alê me contou uma história que eu fiquei muito intrigada. que é em relação à corrida. Então, a Alê começou a fazer treinos de corrida e compartilhar no Instagram como uma corredora amadora. E eu achei muito incrível porque é um outro universo e é uma ferramenta que é simples. A gente precisa só se movimentar, pode ser ou numa esteira ou na rua. Mas também fornece muitos benefícios e isso eu vou deixar para ela contar. Mas Alê, me conta mais. Como assim? O que que... De onde surgiu e como começou essa corrida? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É a honra minha de estar aqui. Espero poder contar e influenciar outras pessoas. Não só para a corrida. Acho que esporte, no geral, sempre faz bem. Então, faz uma corrida, faz uma yoga, faz um muay thai, faz como... Qualquer coisa, é só se movimentar que eu acho que não só a parte física, mas a parte mental também ajuda muito a gente se parecer. Para mim, hoje, a corrida é muito uma válvula de escape. Então, você está estrada no trabalho, você está triste com alguma coisa, brigou com o namorado, brigou com uma amiga, brigou com o chefe. Caralho, vou dar uma corridinha para se parecer. Então, hoje a corrida também é uma válvula de escape. Mas como que tudo começou? Bom, é longa a história, mas eu vou tentar resumir. Em 2015, eu voltei para... Eu fiz um intercâmbio de um aninho. A Tassi também foi na mesma época, mais ou menos, que você fez. Então, em 2015, eu voltei para o Brasil. E, naturalmente, eu estava um pouco mais cheinha. Então, eu morei nos Estados Unidos por um ano, comendo super mal. Engordei bastante. E aí, quando eu voltei, eu comecei a fazer um acompanhamento com uma nutricionista, que até hoje é a mesma nutricionista, a Vanzinha, que está comigo. E a Vanessa é uma corredora. Ela é maratonista, tem um projeto muito lindo de fazer 50 maratonas até 50 anos. Então, ela sempre foi uma pessoa que eu admirava. Mas eu, na minha cabeça, eu falava, não. Eu nunca vou conseguir correr. A Vanessa é super pequenininha, magrinha. E quando a gente olha grandes corredores profissionais, a maioria que se destaca é queniano, é etíope, que, meu, a galera é magrinha. Então, eu achava que eu nunca seria muito capaz de correr. Eu achava, nossa, eu tenho 1,75, eu sou alta, sou mais cheinha, tenho uma estrutura larga, assim como toda a minha família. Achava que eu não ia conseguir correr. Eu nunca nem pensei nisso. Só segui a minha vida com aulinhas de academia, musculação básica ali e tal. E eu sempre fui muito do esporte. Então, sempre quando eu fiz escola, faculdade, até lá fora, eu jogava vôlei, jogava headboard, joguei basquete, joguei tênis de meia, joguei tudo que você imaginava. Eu gostava de jogar. Sempre fui muito competitiva, aliás. E aí, em 2019, eu comecei a perguntar pra minha nutricionista como que funcionava. Comecei a ver umas pessoas que corriam e tal. Porque eu falei, cara, a corrida pode me ajudar também no meu processo de emagrecimento. Então, o start inicial foi pelo Quero Emagrecer. Que eu acho que a grande maioria, principalmente mulheres, que, infelizmente, se comparam muito no mundo da sociedade internet, que tem um monte de gente que é magra e com o corpo perfeito, photoshopado, você olha e fala, nossa, quero ser magra também. Quero ser a musa fitness igual a tal pessoa. E aí, eu comecei a me interessar um pouquinho. E aí, a minha nutricionista falou, ah, Lê, legal você fazer, mas faz um acompanhamento com alguém. Porque não é só correr. Você também precisa se fortalecer. Porque se você só correr e aumentar as distâncias que você vai correr, você pode se machucar. Você pode machucar a lombar, machucar o quadril, machucar o joelho. Então, é perigoso, né? Então, ela falou, ah, faz um fortalecimento junto com o personal e ele vai te passar alguns treininhos. Então, ele começou passando alguns treinos pra mim de, ah, Lê, corre 500 metros, anda 1 quilômetro. Comecei a passar alguns treininhos. E assim, no começo eu não conseguia nada. No começo eu fazia muito na esteira. E na esteira, mesmo assim na esteira eu parava, eu falava, meu Deus, eu não consigo. Mas, de novo, de novo não. A minha mente me sabotava um pouquinho. Porque eu falava, nossa, eu não vou conseguir correr. Não vou conseguir, eu não acreditava no potencial e eu travava no meio do caminho. Aí comecei a fazer algumas provinhas de corrida. Comecei a gostar. Em São Paulo, hoje é muito mais modinha. Em 2019 já era um pouquinho. 2020 veio a pandemia. Como que foi fazer a primeira corrida? Cara, foi difícil, não vou mentir. Quantos quilômetros? Eu fiz uma primeira de 5 quilômetros. E eu não consegui fazer direto, assim, correndo o tempo todo. Eu andei e caminhei algumas vezes. E, gente, tá tudo bem. Se você tá começando a correr, pode caminhar. Não existe esse negócio de, ai, não vou caminhar. Tá tudo bem. Tem gente que bota o desafio de, não, eu quero fazer sem caminhar. Então, tudo bem, é um desafio pessoal da pessoa. Mas não existe esse negócio de, assim, ai, vão me julgar. Eu, normalmente, gente, é você com você. Tipo, claro que a gente é competitivo, a gente quer melhorar. Mas, cara, você tá lá, às vezes, morrendo com dor no lateral da barriga. Não faz sentido você não caminhar se você quiser, sabe? Tá tudo bem. Então, eu fiz uma de 5 quilômetros. Foi, acho que, 2019. Foi lá no jockey, inclusive. Foi bem gostoso. Foi uma corrida noturna também, que foi legal. Porque hoje eu faço muito mais corridas de manhãzinha. Mas essa corrida noturna foi bem legal. E eu comecei a ver que dá pra fazer. Dá pra melhorar. Assim, meu ritmo foi super mais lento do que o que eu roro hoje. Mas eu falei, nossa, que legal. Até porque você ganha uma medalhinha. Você fica com a camiseta da corrida. Então, você fica com uma lembrança gostosa. Mas é um processo que você vai trabalhando na sua mente. De, ah, quero melhorar, quero melhorar. Eu troquei de personal. Esse personal, primeiro, não deu tão certo. Ele me ensinou várias coisas legais. Mas eu acho que eu queria uma personal mulher. Que acho que entenderia os períodos que a gente tem de diferente. De TPM e tudo mais. E aí, até hoje, tô com ela, até a minha. A gente se conheceu um pouquinho antes da pandemia estourar. Então, foi assim. Em fevereiro de 2020, eu comecei a falar com ela. Ela começou a montar os meus treinos. Montou uma estrutura bem legal. Ela coloca o treino no aplicativo. O aplicativo já conecta com o meu relógio. No meu relógio, eu já consigo fazer o treino. E ela coloca lá. Corre tanta velocidade. Corre tantos minutos. Corre, anda e tal. E ela, no começo, era muito... Corre, caminha. Eu lembro que no meu primeiro treino que eu fiz, ela já mandou mensagem pra mim. Ela falou, nossa, Lê, o seu batimento, a sua frequência cardíaca é muito alta. E aí, eu falei, mas isso é ruim? Ela, sim. Isso é muito ruim. Porque a gente precisa trabalhar pra você aumentar a sua resistência e diminuir essa frequência cardíaca. Eu lembro que eu fiz um treino super facinho. Hoje, na minha concepção, fácil. E eu cheguei a 180, 190 batimentos por minuto. E isso é muito alto. Hoje... Isso prejudica a saúde. Exato. Exato. Então, assim, não é tão bom. Claro que você vai treinar seu coração e tal. Mas o legal é você treinar seu coração pra aguentar mais velocidade, mais velocidade, mais distância, numa frequência um pouco mais baixa. Tem gente, tem quenianos, que correm a muito mais velocidade alta e com frequência de 120. E aí, hoje, eu já vi que melhorei. Hoje, minha maior distância é de 21 quilômetros, que é uma meia maratona, que eu fiz agora no comecinho do mês, comecinho de junho. E a minha frequência ficou nesse 180, mas eram 21 quilômetros. Não era um treino corre-caminho, assim. Então, deu muita diferença. Então, começou nisso. Hoje, já tô nesse mundo. Mas, assim, acho que foram vários desafios. Principalmente quando veio a pandemia. Porque na pandemia, não tinha corridas na rua. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fiz oito quilômetros foi correndo no jardim do meu prédio. E aí, meu namorado falava, você é louca, né? Tipo assim, o prédio tinha, sei lá, 250 metros. Então, eu dei, tipo assim, infinitas voltas. Porque eu comecei a treinar lá. Porque eu não podia sair na rua, não tinha academia. E aí, o que eu tinha era o prédio. Então, eu fiz muitos treininhos, assim, andando, subindo e descendo escada. Comprei estepe pra fazer... Comprei caneleira, comprei altarzinho e tal. Mas a corrida era o que tinha. E aí, eu lembro que... Sério. O Renato, meu namorado, falou, meu, como assim? Eu cheguei em casa mó animada. Falei, meu, eu fiz oito quilômetros. Aqui, nessa voltinha, eu falei, sim. E depois de um tempo, depois da pandemia, encontrei uma mulher no salão de beleza. Ela falou, você é uma menina que corria no prédio? Aí, eu falei, ai, que vergonha. Falei, sou eu mesma. Ah, não, eu achava o máximo. Você me incentivou a começar a ir. Ela falou, depois que você foi, outras pessoas começaram a fazer a mesma coisa. Não só correndo, mas caminhando, pra se exercitar na pandemia. Aí, eu falei, ai, que bom que eu ajudei. Mas fiquei morrendo de vergonha. Então, foi isso. Alguns desafios no meio do caminho. Mas hoje, minha maior distância é 21 quilômetros. Assim, ainda não é fácil pra mim. Eu ainda penso em fazer uma maratona. Pra quem não sabe, a maratona tem 42 quilômetros. E o tempo médio, assim, de uma pessoa normal, é tipo, quatro horas correndo. Quatro horas e meia. Em quanto tempo você fez os 21 quilômetros? O de 21 quilômetros, eu fiz em uma hora e 58 minutos. Correndo. Correndo. Hoje, eu consigo não parar, assim. Mas tava extremamente determinada. Extremamente, não, eu vou fazer abaixo de duas horas. Mas foi um belo desafio, assim. Sair com as pernas moídas. Mas foi muito bom. E como que você faz pra administrar o treino com o dia a dia? Porque você trabalha no corporativo. Sim. Até um mês atrás, você tava trabalhando, tipo, presencial. Sim. Tipo, acordando, pegando o metrô, indo pro trabalho. É, ainda mais a gente em São Paulo, eu acho que é um desafio maior ainda. Não que outras pessoas e outros lugares não sejam um desafio. Porque é uma disciplina que você tem que ter. Eu tive as duas experiências. Trabalhar no corporativo tanto 100% remoto, o que facilita. Então, eu posso ir um pouquinho mais tarde. Vou só em casa, tomo banho, já tô na frente do computador. Mas também trabalhei recentemente no 100% presencial. E aí, foi um belo de um desafio. No remoto, eu conseguia super lidar. Até porque se eu não conseguia de manhã, às vezes eu tava com muita preguiça, dormia muito tarde. Eu conseguia ir à tardezinha. Tipo, ir pro parque, ir pra esteira, tá tudo bem. Mas no presencial, eu entrava às nove e saia às seis. Só que pra eu entrar às nove, eu tinha que sair de casa às oito. E aí, eu tinha que fazer isso antes. Então, assim, eu tinha que pelo menos ser uns 40 minutos pra me arrumar. Então, assim, até sete e vinte no máximo, eu tinha que estar em casa pra me arrumar e sair correndo com banho tomado, com café tomado, com marmita na mão pra ir trabalhar no presencial. E aí, foi um desafio. Eu lembro que quando eu mudei, né, do 100% remoto pro 100% presencial, as duas primeiras semanas eu falhei vários treinos, assim, porque eu não conseguia acordar. Eu tava cansada, não conseguia madrugar. Mas depois foi entrando na rotina, assim. Acho que, pra mim, o que faz diferença é, cara, eu preciso fazer. Tipo, como eu tinha objetivo, principalmente nos últimos anos, de melhorar minha performance, aumentar a distância, diminuir o tempo de corrida, eu tinha na minha cabeça de, cara, eu tô pagando uma pessoa pra me preparar, que é a minha treinadora. Eu pago uma nutricionista pra me preparar também. E eu, tipo, não vou gastar dinheiro. Então, a minha ideia é, tipo, se eu tenho uma planilhinha, né, que no aplicativo tem a semaninha ali e fica verdinho quando você conclui o treino, eu falo, cara, tem que ficar tudo verde. Então, pra mim, o que fez a diferença é a disciplina. Então, no presencial, eu acordava 5 e meia da manhã, 6 horas, tava na academia, fazia meu treininho ali das 6, até umas 7, 7 e meia, dependendo do treino, e voltava pra casa correndo, tomava banho correndo, comia correndo, e já partia pro trabalho. Mas, assim, não era fácil. Aí me sugeriram, ah, vai à noite. Tentei também. Mas, assim, pensa que se eu saio 6 horas do trabalho, eu vou chegar na minha casa às 7. Aí eu sou mãe de pet. Aí eu tinha que passar na creche ainda pra pegar o meu cachorrinho na escolinha dele e voltar pra casa. Só ia chegar em casa umas 7 e meia da noite. E aí até me trocar, não sei o quê, tomar pré-treino, tomar um monte de coisa, eu ia chegar na academia às 8. Meu, das 8 às 9, eu já ia chegar morta. Então, assim, cheguei a fazer alguns treinos assim, mas muito por disciplina, porque eu não conseguia ir de manhã. Mas era um belo de um desafio, tipo, chegar cansada depois de um dia, uma jornada de trabalho longa, duas horas, né? Uma hora pra vir, uma hora pra voltar de locomoção e ainda ir pro treino. Então, assim, pra mim funciona mais ir de manhã. Mas é um belo de um desafio pra você se organizar e tudo mais, assim. O meu namorado mesmo falava, né? Nossa, é surpreendente você acordar. Porque às vezes a gente, sei lá, saia pra jantar, ia dormir um pouquinho mais tarde, mas eu acordava às 5 e meia da manhã e fazia meu treino, fazia toda a minha rotina. Mas é uma questão de disciplina, assim. E eu entendo que não é fácil pra todo mundo, porque tem gente que não é diurna. Tem gente que não vai acordar às 5 e meia da manhã com o rosto feliz, né? Não que eu acordava sempre feliz, mas... Mas acho que a diferença foi isso, assim. Eu coloquei na minha cabeça de, cara, é um objetivo meu melhorar na corrida. Eu pago pessoas extremamente competentes pra me ajudar. E eu queria alcançar um objetivo, né? Então, foi um belo de um desafio, mas acabou... Acabei tendo que organizar essa disciplina de um jeitinho que encaixasse na minha rotina. E você sempre se viu como uma pessoa disciplinada? Disciplinada. Sempre. Sempre. Eu acho que eu sou bem organizada e disciplinada. Até de... E planejada, assim, de... Sei lá, se daqui a dois meses tem uma corrida, eu já tô pensando o que eu vou usar, que sapato que eu vou usar, o que eu preciso fazer. Então, sempre fui, assim, de... Não gostar de bagunça. Mas não foi com a atividade física? Então, com a atividade física, eu sempre... Antes de começar a corrida, eu ia mais na academia pra fazer uma musculação. Eu tinha muitas aulinhas de spinning, de step, eu fazia. Mas não era uma disciplina tão forte, assim. Eu ia por TQI e tal, porque eu tava querendo emagrecer. Mas não era uma coisa, tipo assim, nossa, eu pago um personal, eu vou fazer. Não era uma disciplina tão forte. Mas eu sempre fui, assim, disciplinada. Assim, na época de cursinho, estudar um monte. Na época de faculdade, estudar bastante nas aulas. Sempre fui meio nerd. Então... Então, acho que sempre fui um pouquinho disciplinada. Mas acho que agora eu tive que aumentar, sabe? Essa disciplina. E aí, quando você começou a entrar nesse mundo da corrida, é tipo... É um outro universo paralelo, né? Você tava falando de tênis, de... Muito. O que acontece? A gente fala que a corrida deveria ser o esporte mais acessível, né? Tipo, porque, sei lá, você vai fazer tênis, tem que comprar uma raquete que é cara. Você vai fazer bike, você tem que ter uma bike cara. Não cara, mas tem que ter uma bike que é uma nota. Sei lá, você vai fazer futebol, você tem que ter um campo, né? Você tem que alugar um campo de futebol e tem que ter mais amiguinhos pra jogar. Então, a corrida deveria ser o mais fácil e acessível de cara. Posso ir sozinha, posso ir na esteira, posso ir na rua, posso ir no parque. Só colocar um tênis e vou, né? Deveria ser isso. E na minha cabeça, eu super incentivo que é isso. Se você quer começar a correr, só vai. Começa com o que tem. Começa com o que tem. Hoje em dia, a corrida virou meio moda. Então, assim, nas grandes cidades aqui em São Paulo, todo domingo tem duas, três corridas pra você fazer. Então, começou a crescer muito o universo de acessórios pra corrida. Então, tênis, tem uma infinidade de tênis pra você fazer. E tem tênis de 400 reais até tênis de 2 mil reais. E aí você fala, meu, como é que eu preciso pra isso? Não. Se você tá começando, se você só quer começar, começa com o básico que você tem. Ou começa com uns 300, 400 reais que é mais acessível. Aí, por exemplo, ah, quero medir quanto tempo eu corri, quanta distância eu corri, quantos quilômetros eu corri. Dá pra você usar aplicativos. Tem aplicativo da Nike, aplicativo da Adidas, aplicativo de Strava, que tem um monte de aplicativos que você coloca lá, tem GPS e você vai. E aí também começa, ah, eu uso esse relógio. Eu uso um relógio da Garmin. Aí tem um relógio XPTO que é 3 mil reais. Aí você fala, meu, eu preciso disso? Não. Pra começar, não. Eu comecei, eu comprei esse relógio depois de uns quase 3 anos correndo. Que, meu, era caro, né? Então eu não queria gastar essa grana. E aí começa a surgir, ah, tem pré-treino, tem whey, tem gel de carboidrato. Gel de carboidrato é um saquinho assim que é um boom de carboidrato pra te dar energia no meio da corrida. Eu nem sabia o que era isso. E eu não comprei esse gelzinho por muito tempo. A minha nutricionista, que já era bem experiente na corrida, falou, cara, você não precisa disso. Você pode comer uma rapadura. Você pode comprar, comer aquelas bananinhas que você compra no mercado, que sem açúcar, mas é super alta em carboidrato. Você pode tomar mel. Você pode tomar várias coisas que é muito mais acessível do que você ficar comprando gelzinho de carboidrato. Cada gelzinho de carboidrato é uns 10, 12 reais. E você toma, tipo, um por treino. Aí vai fazendo a conta. São 5 treinos por semana. Aí você vai fazendo vezes 4 e tal. Meu, dá uma grana. Então, ela me instruiu a não gastar com isso. Mas conforme o tempo você vai aumentando, quer melhorar, quer atingir algum objetivo, você fala, ah, e se eu usasse isso? Ou e se eu comprasse tênis aqui e parcelasse 10 vezes? E tudo bem. Acho que vai de acordo com o que você consegue pagar e do que você quer alcançar. Agora, se você corre só, tipo, ah, de vez em quando eu corro, não precisa. Sabe? Acho que a internet hoje vende muito de, nossa, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, você precisa ter um treinador, você precisa ter... Cara, não. Acho que o meu conselho é, se você quer começar e você não tem nada, a única coisa que eu, de fato, gastaria é uma pessoa profissional, de fato, qualificada para te ajudar. Só. Porque acho que isso faz diferença. Ela vai te dar instrução, ela vai te dar passar treinos e tal. Mas mesmo se você não tenha, hoje, por exemplo, o Garmin, que é o relógio que eu uso, eles têm um aplicativo e eles montam alguns treinos. Então, assim, eu conheço pessoas que foram fazer a primeira meia-maratona, não queriam pagar professor, treinador, e o Garmin baixou lá um treino. Ah, eu tenho uma meia-maratona em tal data, como que eu me planejo? E o Garmin mesmo dava alguns treinos. Pode não ser o melhor dos mundos? Pode. Não é personalizado para você. Mas, assim, é uma coisa para você começar. Não precisa, tipo assim, gastar milhões de reais com tênis, com relógio, com treinador, com academia. Faz o que dá, sabe? E foi isso que te motivou a compartilhar também no Instagram, né? Olha, foi. Porque, como eu disse, como está virando muita modinha, tem muita gente que é bombardeada de informação. E não sabe aonde confiar. Ou em quem, tipo, seguir, em que tênis comprar, etc. Então, eu comecei a compartilhar um para querer ajudar. Porque eu falei, cara, se eu ajudar uma pessoa, eu já estou feliz. Mas eu também, de novo, o Instagram me ajudou um pouquinho a ser uma válvula de escape para você ocupar a cabeça com outras coisas. Porque o que aconteceu? Nos últimos seis meses, eu fui demitida duas vezes em demissões em maços das empresas que eu estava. E isso, obviamente, mexe com o seu emocional. Mexe com... Baixa uma síndrome do impostor. Baixa um monte de coisa que você acha que você não é capaz. Que você não vai conseguir mais nada. E uma coisa que eu sabia que eu conseguia era correr. E aquilo lá dependia de mim. Não dependia de um chefe. Não dependia de budget da empresa. Então, eu falei, cara... Eu gosto de corrida. Eu corro quatro vezes por semana. Já fiz várias provas. E eu via que tinha amigos meus querendo começar. E não sabia nem por onde começar. Então, tem dois amigos meus. Um amigo e uma amiga minha que jogam vôlei comigo. Começaram a correr. E a gente começou a marcar provinhas juntos. E eles falaram, Lê, por que você não fala no Instagram disso? Por que você não fala qual tênis você usa? Por que você não fala qual roupa você usa? E eu falei, ah, será? E aí, foi bem no momento de que eu fui demitida pela segunda vez. Falei, cara, o tempo eu tenho. Eu estava com o tempo, estava procurando emprego. E como eu não queria ficar meu tempo inteiro fazendo o curso e ficar no LinkedIn. Ah, por que não começar a compartilhar? Minha mãe foi a grande incentivadora que ela falou, filha, é a sua vida. Você corre, você faz isso. Você gosta de pesquisar. Você gosta de falar sobre isso. Você gosta de ajudar as pessoas. Então, eu comecei a compartilhar. Então, por exemplo, para a gente que é mulher, até, sei lá, as primeiras maratonas do mundo, mulher nem podia correr. Eu não vou lembrar a data certinho, mas foram depois de muitos anos que a primeira mulher foi, correu. Ela até foi banida, tipo, ela foi retirada da corrida e tudo mais. Foi super polêmico. Mas porque ela não poderia ir simplesmente porque ela é mulher. Graças a Deus, hoje isso mudou muito. A gente tem mulheres muito incríveis correndo no mundo inteiro. Mas pensa que uma roupa para uma mulher correr e uma roupa para um homem correr é muito diferente. O homem não usa um top. O homem não tem peitos. Não tem seios. Então, e aí eu comecei a ver isso também. Por quê? O que aconteceu? Eu fui correr uma vez, num sábado. Corri 12 quilômetros. Que a gente chama de um teino mais longo. E eu fiquei assada nas pernas, assim, entre as coxas, né? Eu tenho coxas largas, grossas. E elas, naturalmente, ficam raspando uma na outra. E eu fiquei assim. Eu não conseguia andar no dia seguinte. Sabe? Tipo, com a perna meio feia, assim, andando larga. E aí eu falei, nossa, quanto de gente que deve ter sofrendo com isso? Principalmente mulher. Porque, às vezes, não compra uma roupa adequada. Ou porque, às vezes, você não sabe um produto que pode passar nas pernas para você não assar. Então, eu comecei a pensar nisso. Então, eu já fiz até um vídeo falando, cara, duas opções. Uma, às vezes, mais acessível. Outra, não tão acessível. Que você pode gastar uma grana para você comprar um produto. Comprar um short adequado. A gente fala de um short de compressão. Short de compressão é, basicamente, um que é mais colado. Assim, é mais difícil de ficar subindo. A mesma coisa para o top. Existem tops de compressão. Tops que têm uma alcinha mais grossa. Ou até mais com a mofadinha aqui. Para não te machucar. Então, existem várias formas de que se fala, meu. Dá para ajudar. Principalmente mulheres, assim. Porque tem bem menos mulheres hoje ainda na corrida. Óbvio que cresceu muito o número. Mas ainda tem bem menos mulheres para correr. Se você pega maratonas. Ou se você pega até o triatlon. Que é natação, bike e corrida. Em grandes distâncias. Tem menores, tem maiores. Você vê a porcentagem. A maioria esmagadora é homem. E eu fico, cara, por quê? Claro que tem o fator social de que a mulher que está sobrecarregada em casa, fazendo... Cuidando a criança, fazendo o almoço, limpando a casa, enquanto o homem pode muito bem sair para treinar. Tem o fator segurança. Aqui em São Paulo, eu tenho medo de sair depois das sete da noite na rua. Normalmente, eu deixo de ir para ir à noite. Eu não vou no parque. Por mais que eu conheça o caminho, eu sei aonde andar e tudo mais. Porque eu já moro aqui faz tempo. Mas eu tenho medo. E se eu for... Mesmo se eu for no parque Ibirapuera, que é super movimentado, que é grande. Cara, e se eu for, tipo, atacada por algum homem? Então, tem muito menos mulheres correndo. Por fator segurança, por fator de faz tudo em casa. E tem muitas também mulheres que, assim como eu, achavam que não eram capazes. Então, eu comecei a falar. E se eu começar a falar tentando incentivar outras mulheres? Sabe? Dando dicas de como usar. Dicas de roupa que usa. Meu, tem tanta coisa. Meia que, às vezes, é melhor para correr, que não dá bolha. Isso não só para mulher, mas para homem também. Então, eu comecei a falar. Eu acho que eu conheço um pouquinho, sabe? Do pouco que eu sei, eu posso ajudar outras pessoas. Então, assim, comecei faz pouquíssimo tempo. Até dei uma parada agora. Por questões de que estava procurando emprego. Estava focando em outras coisas. Mas, alguns amigos já mandaram. Nossa, Lê, eu voltei a correr. Ou, ah, eu voltei a fazer uma caminhada. Porque o meu incentivo não é você correr. Nossa, uma maratona. Não, é você se movimentar. Sabe? Eu acho que você fazer qualquer esporte faz bem para o seu corpo. Faz bem para o nosso envelhecimento. Faz bem para várias coisas que... Por isso que eu incentivo, assim, sabe? Acho que não é meu... Eu não prego, tipo, ah, você precisa correr forte, gastar milhões. Não. Você pode correr leve. Você pode só correr de vez em quando. Você pode caminhar. Para o meu pai mesmo. Eu falo para o meu pai. Meu pai já faz musculação. Já tem mais de 60 anos. Quase 70, inclusive. Eu falo para ele. Pai, tipo, uma caminhadinha no parque. Meu, é gostoso. Você vê gente. Você caminha. Você vê, sabe? Você vê resultado no seu corpo, não só de, ah, eu quero emagrecer, quero ficar uma musa fitness. Mas você vê também resultado de, nossa, eu saio mais leve. Às vezes você vai para o treino não querendo. Ou qualquer outro esporte, também isso acontece. Mas quando você vai, você fala, nossa, que bom que eu fui. Que bom que eu fui. Porque eu consegui fazer um treino bom. Porque eu consegui me desligar do trabalho. Porque eu consegui ser a briga que eu tive com o meu pai, com o meu namorado, com o meu chefe. Então faz muito bem isso. Porque às vezes a mente está tão ali focada no problema que você não consegue pensar mais em nada. Exato. Nem sair, fazer esse movimento. Mas é quando você está lá, nossa, que bom. Porque te ajuda realmente a sair. Exato. Mas, olhando para ler, hoje e para ler antes da corrida, o que você acha que mais mudou a sua vida, assim? Cara, eu acho que o que mais mudou foi uma virada de chave que eu tive mais do último ano para cá, de que eu posso fazer. Porque o que acontece? Se a minha treinadora vê, ela vai até rir. Mas é porque é verdade. Ela montava os treinos. Eu fazia os treinos perfeitamente. Fazia certinho o que ela mandava. Corrida forte, corrida leve. Corre tantos, corre menos. Eu super fazia certinho. Eu não falhava nenhum treino. E aí chegava numa prova de 10, 15, 18 quilômetros. Eu falhava. Eu parava. Eu estava lá correndo, já cansada. Eu falava, hum, não vou conseguir mais o andar. Aconteceu isso, gente. Em muitas provas. Perdi a conta de quantas provas eu fiz isso. E aí a minha treinadora, a Thelma, falou assim. Ale, você precisa trabalhar o seu mental. Ela falou, você está treinando certinho. Você tem potencial para alcançar uma velocidade melhor, um tempo menor, etc. E eu falava, não. Não consigo. Eu não vou conseguir. E, meu, às vezes eu já tinha treinado 10 quilômetros. Aí eu ia para uma prova de 10 quilômetros e falava na prova. Então, assim. E, normalmente, é o contrário. Normalmente, na prova, você tem adrenalina. Você vê todo mundo correndo. Você fala, nossa. Vou, vou junto. Você vai no embalo. E, no meu caso, não. Eu falhava várias vezes. E aí, do ano passado para cá. O ano passado, eu fiz minha primeira meia-maratona em outubro. Então, do ano passado para cá, eu falei, cara. Eu preciso melhorar de algum jeito. E aí, nas provinhas que eu comprava para fazer, ela colocava uma estratégia de prova. De, olha, corre tanto essa velocidade. Depois aumenta. Porque, normalmente, em prova, você começa mais levinho para aguentar. Depois, você faz um forte moderado. E, no finalzinho, você dá o maior gás para finalizar a prova. E aí, eu coloquei. Ela colocou em uma prova específica. E eu fiquei pensando, acho que eu não consigo. E aí, meu namorado falou, cara. Agora, se ela colocou, é porque ela te conhece. Ela está vendo os seus treinos. Ela está acompanhando a sua evolução. Então, você consegue. Eu falei, ah, tá bom. Foi uma prova de 14 quilômetros. Até meio recente. Aí, eu falei, tá bom. E aí, eu comecei a... Não, eu vou fazer. Eu comecei assim. Se ela colocou, eu vou fazer exatamente o que ela colocou. E eu comecei a seguir muito forte. De novo, ela já fazia isso no passado. Bem no passado. Mas, a minha virada-chave foi, tipo, eu olhar e falar, cara, eu posso. Eu consigo. Claro, depois eu, né, desmaiava o resto do dia inteiro. Eu estava bem cansada. Mas, eu vi que eu conseguia fazer. E aí, eu trouxe isso muito para outros ramos da vida, né? Não só a corrida, mas como que era um profissional. Às vezes, eu falava assim, nossa, sei lá, uma apresentação que você tem que fazer no seu trabalho. Cara, se meu chefe me deu isso para fazer, é porque ele sabe que eu consigo. Sabe? Eu comecei a trazer isso para outros paralelos. Assim, ah, eu preciso fazer uma entrega no trabalho. Cara, eu preciso ter uma conversa difícil, sei lá, com meu pai, que seja. Cara, eu consigo fazer, sabe? Tipo, não é à toa que está comigo para eu fazer essa determinada coisa. Então, eu comecei a trazer isso para outros ramos. Então, mais respondendo a sua pergunta, eu acho que melhorou mais a minha confiança. É claro, eu ainda tenho, como toda mulher, a maioria das mulheres tem uma síndrome do impostor em vários momentos. Mas eu comecei a ver que eu posso, que eu posso melhorar minha corrida, que eu posso ser uma melhor profissional, que eu posso ser uma melhor namorada, que eu posso ser uma melhor filha. De, pô, eu estou com todos esses pratinhos. Claro que um outro pratinho pode cair alguma vez. Mas eu acho que eu trouxe isso mais para a parte de confiança mesmo. Eu acho que uma coisa que também melhorou muito, ainda não está 100%, eu confesso, é a autoestima. Te falar, cara, eu não preciso ser a maior musa fitness do universo. Eu não preciso ser magrela, pequenininha, para correr forte. Eu posso correr como eu sou, sabe? Então, tinha até uma psicóloga minha que falava, olha no espelho, o que você gosta em você? Você tem que aprender a se admirar. Hoje eu ainda tenho muita dificuldade. Até uma vez eu postei no meu story, era uma corrida. Eu, como mulher, tenho muita dificuldade ainda de correr só de top. Apesar de que hoje é muito mais comum do que antigamente. Não tem tanto preconceito igual antigamente. Mas eu tenho vergonha, sei lá, dos braços gordos que eu tenho. Ou, às vezes, meu, sabe, barriga. Toda mulher olha e tem algum ponto e fala, hum, não gosto tanto dessa parte do meu corpo. Porque a gente olha o mundo perfeito da internet que vem de uma coisa que não existe. E aí, eu fiz um story correndo na esteira, só de top. E aí, eu fiz uma enquete. Falei, gente, o que mais chamou atenção nesse vídeo que eu fiz? Cara, obviamente, ninguém ia falar, ah, reparei no seu braço, reparei no seu corpo. Todo mundo começou, ah, como que você respira? Como que você mexe no seu braço? A pessoa do fundo? O que estava passando na televisão? Falei, gente, como as pessoas repararam nisso? E aí, eu falei que é engraçado. Porque quando eu olho, a única coisa que eu olhava era o meu braço gordo, que era feio. E aí, uma amiga minha falou, cara, é muito doido, né? Como todas as mulheres têm um ponto de imperfeição no corpo que você só olha isso. Cara, pra quê? Quem tá olhando isso é só você, provavelmente. Sabe, claro que se você postar uma foto no Instagram, às vezes com a barriga feia ou sei lá o quê, vai ter gente que vai comentar, vai ter gente que vai pensar. Mas, cara, é a realidade. É o seu corpo, sabe? Então, eu comecei a olhar isso e falar, cara, por que não incentivar as mulheres também a correrem de top? Ah, tem um calor de 40 graus, só ficar correndo de camiseta? Pra quê? Não faz o menor sentido. Então, hoje, eu ainda tenho essa dificuldade. Eu corro de top, sei lá, na academia, que é o lugar mais seguro, vamos dizer assim. Mas é muito raro eu, no parque, tirar a camiseta. Às vezes, tá muito quente, eu tiro. Mas, por vergonha, eu não faço isso. Então, eu também queria começar a vender isso um pouquinho no Instagram de, cara, você não precisa ter o corpo perfeito pra correr ou pra fazer qualquer outro esporte, sabe? E existem acessórios pra isso, existem roupas mais adequadas. Enfim, então, acho que... Falei bastante, mas é basicamente isso, assim, que eu vejo. A gente tem muita coisa que dá pra ajudar, principalmente mulheres, a se movimentarem, mas correr, que é o que eu mais gosto, e resolvi falar, assim. Nossa, que lindo. É realmente muito forte, porque a gente, às vezes, olha, tipo, uma atividade física, uma corrida, e pensa, ah, é só o físico. Ah, vai fazer bem pra minha saúde. Sim, faz bem pra saúde. Faz bem pro colesterol, enfim, todos os índices possíveis. Mas é muito mais que isso, né? Exato, ainda bem que você falou isso, porque recentemente, né, eu fiz uma batalhada de exames, de check-up, e passei em vários médicos diferentes, e em três médicos diferentes elogiaram muito isso, assim, de, cara, o seu colesterol tá maravilhoso. Até uma perguntou, assim, né, ela sabia que eu corria lá, você toma um suplemento pra, sei lá, vitamina? E eu, não. Toma só meu wheyzinho ali, meu pré-treme, tá tudo bem. E já é caro, aí eu falei, não, não gasto com isso. Ah, não, porque você nem precisa. Todas as suas vitaminas estão excelentes. Então, o quanto isso faz diferença. E até um pouquinho, não citei isso, mas uma pessoa que me inspirou muito a começar, não só a correr, mas a me movimentar, foi a minha mãe. Minha mãe, esse ano, faz 60 anos, e ela faz, no mínimo, duas atividades por dia. Então, ela faz musculação, ela faz funcional, ela faz yoga, ela faz zumba, ela faz elástico, que é como se fosse um... Não sei nem como que chama aquilo, mas é um elástico preso, assim, ela faz alguns movimentos, e é super difícil, eu fui fazer e me senti uma pata fazendo. E ela tem quase 60 anos, ela faz, já consegue fazer bananeira e tudo mais. Ela faz tanta coisa, cara, com 60 anos quase. E aí, antes dela começar a fazer isso, há mais de 10 anos atrás, minha mãe era super mais cheinha, ela tinha, ela estava pré-diabética, e a nossa, a minha avó faleceu por causa da diabetes. Então, ela começou a se cuidar, ela teve um start, porque ela encontrou uma pessoa super... Que ajudou ela a trazer exercício, a fazer funcional, a fazer várias coisas, e hoje ela é viciada em exercício. Então, eu olho pra ela e falo, nossa, como o esporte, no geral, faz bem. Claro que ela precisa se cuidar, ela precisa fazer fortalecimento, pra não machucar, ela já está um pouco mais velha. Mas todos nós precisamos, sabe? Então, assim, e tem muita propaganda, propaganda, vamos dizer assim, muita gente na internet fala, ah, se você está sobrepeso, você não pode correr. Cara, não. Tipo, você pode correr, sabe? Você só precisa tomar alguns cuidados maiores, ou você não se machucar, mas você pode correr. Então, acho que não existe, assim, ah, o corpo perfeito pra correr, ou o corpo perfeito pra fazer qualquer tipo de esporte. Acho que é importante você se movimentar, e fazer o que faz bem pra você também, né? Ouvindo sempre o seu corpo, né? Exatamente. Porque também não adianta forçar, eu acho que isso também é uma coisa que acontece muito nas atividades físicas, as pessoas falam, ah, não, eu tenho que cumprir isso, e acaba não respeitando o seu corpo, né? Exato. E acho que, assim, não tem que ser uma obrigação que te faça mal, tem que ser uma obrigação que te faça bem. Se você está fazendo uma corrida que você não está gostando, ah, que saco correr, você terminou, mesmo terminando, e você está, tipo, ah, que saco, não quero mais isso, nunca mais, beleza. Só tudo bem, ninguém vai te obrigar a fazer corrida. Mas você acha, você precisa achar outra coisa, né? Acho que não precisa pra, tipo, ah, preciso emagrecer, ou preciso manter o status, ir pra academia e postar, tá pago. Não, acho que você precisa pra você estar bem com você mesmo. Como eu falei, eu perdi dois empregos nos últimos seis meses, cara, foi um soco, uma cara no estômago, e eu fiquei muito sem chão. No primeiro que eu perdi, eu fiquei muito sem chão, porque eu estava na empresa faz quatro anos, e tinha me doado muito pela empresa. Mas eu entendi que foi um corte, entendi que faz parte do processo da vida, e no segundo, foi muito mais curtinho, não foi, foi muito mais decisão estratégica da empresa, mas você fica sem chão. E aí eu comecei a compartilhar no Instagram pra ocupar a cabeça, pra falar, não, não quero só falar de LinkedIn, não quero só falar de vagas, não quero falar nada disso, mas me fez muito bem como válvula de escape. De acordar um pouquinho mais tarde, pra você falar, ah, eu não preciso madrugar, né? Também era um fator importante de quando você está sem emprego, mas eu não, eu poderia ir pro parque, cara, tipo, com calma, sabe? Eu não precisava ir 7 da manhã, 6 da manhã. Às vezes eu ia pro parque tipo 9 da manhã, tava eu e os aposentados lá. Mas assim, era muito gostoso de você não sair correndo, de você ir lá pedir uma água de coco, olhar o parque, porque na correria da vida, só vai, corre, faz o treino e já vai embora. Você nem repara nas pessoas, você nem repara no lago bonito que tem, na vista bonita, tipo, o Ibirapuera, pra mim, é o melhor parque que existe aqui. E às vezes a gente nem repara na beleza que tem lá dentro. E aí, mesmo, assim, depois que eu fui demitida, eu olhei e falei, nossa, nunca nem tinha repara essa parte do parque. Aí sentei, peguei uma aguinha de coco, reparei, me fez muito bem. Mesmo depois de correr, está, tipo, acabada. Mas eu acho que é, esse é o negócio, assim, de a gente tem que fazer o esporte não só pra saúde física, mas principalmente a saúde mental. Pra saúde, pra você estar bem com você mesmo, pra você se conectar com você mesmo. Normalmente, o pessoal fala, ah, mas o que você pensa quando está correndo? Gente, eu nem penso. Você esquece os problemas. Você coloca uma musiquinha, coloca um podcast, e tá tudo bem. É o momento com você. Acho que a corrida é individual nessa parte, mas é muito gratificante você ver que você consegue fazer, que você consegue melhorar, e que você consegue ficar bem com você mesma, sabe? É o momento de paz. É uma coisa que não é a curto prazo, não é imediato, então, eu não corri e cheguei no corpo que eu quero, no estágio que eu quero, imediatamente, mas que vale a pena, é um processo, né? Total, total. É um processo muito gostoso, aliás, acho que eu super incentivo outras pessoas a correrem, e assim, não é, tem muita gente, ah, se você não corre a maratona, você não é corredor. Não, gente, se você tá correndo ali e seus cinco quilômetros tá feliz, você é um corredor, você é um atleta, sabe? Acho que o negócio é fazer o que te faz bem, acho que não precisa, tem muita regra da internet que a gente precisa repensar e excluir da nossa vida, porque faz mal, sabe? E eu me sentia muito assim, falava, nossa, acho que eu nunca vou correr tudo isso, nossa, se eu corro nessa velocidade, tá muito baixo e a pessoa tal, corre mais, porque infelizmente a gente se compara muito, até na corrida eu me comparava muito, então, eu achei muito natural das mulheres se comparar não só com o corpo que a gente vê vendendo na internet, mas também a, se você tem um profissional melhor que você, ou se você tem, e aí na corrida era muito isso, eu olhava, eu corria, tava feliz, tinha ido super bem, melhor do que as minhas outras corridas, aí eu olhava a pessoa do lado, tipo, correndo muito mais rápido. Mas você também nem sabe a história dela, né? É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar, assim, tem muitas blogueiras, vamos dizer, eu não gosto de falar assim, porque muitas delas não são, são blogueiras, mas assim, são muito mais corredoras do que blogueiras, acho que a profissão delas é corredoras, mas são corredoras amadoras, não são corredoras profissionais, que falam isso, meu, não se compara comigo, e é essas pessoas que a gente tem que seguir, porque tem muita gente que só aposta e não incentiva você a pensar no seu processo. Eu tenho gente que lá corre há 15 anos, cara, em 15 anos a pessoa super se esforçou, treinou, acordou cedão lá pra treinar e tal, é natural que ela vai melhorar a performance dela. E aí a gente começou menos de um ano atrás, já tá tipo, nossa, eu queria correr uma maratona, calma, sabe, eu lembro que eu demorei muito para fazer a minha primeira meia maratona, eu comecei a correr em 2019, a minha primeira maratona foi final de 23, então foram quase quatro anos ali, quatro? É, né, quatro, foram quase quatro anos que eu demorei, e tá tudo bem, e tinha muita gente assim, não, mas se você corre 15, você corre 21, às vezes eu correria, mas talvez eu não ia curtir o processo, sabe, talvez eu não ia curtir a corrida, e aí a minha primeira meia maratona foi em Wilson, meu irmão mais velho mora lá, e foi muito um achado, assim, a gente foi lá visitar ele, toda a minha família, e eu falei, ah, e se tiver uma corrida? E aí eu vi que tinha uma corrida que era de 10 e de 21 quilômetros, aí eu conversei com a minha personal, conversei com a minha nutricionista, todo mundo, meu, dá para fazer, então vamos, a gente começou a se preparar para isso, mas assim, se eu tivesse feito 21 quilômetros lá em 2019, talvez eu ia sofrer horrores e eu não ia curtir e ia pegar ranço da corrida, ia falar, nossa, não quero, muito sofrimento, ou me machucar, ou me machucar, então assim, acho que ia ser muito mais sofrido, não foi fácil, claro, fazer essa corrida, mas assim, eu sabia que eu podia fazer, sabe, e eu falei, cara, acho que está no momento, mas tinha muita pressão, e eu conheço muita gente que está correndo há menos de 6 meses, e fala, não, mas eu vou comprar uma meia maratona, eu fico, meu Deus, que desespero, não precisa ser desesperado assim, sabe, você pode fazer o seu processo, faz várias de 5 quilômetros, depois você vai pensar em falar 7 quilômetros, depois você pensa em 10, e está tudo bem demorar, assim, não precisa, é natural se comparar, eu me comparo, me comparei muito no passado mais, mas, cara, você só vai se machucar, sabe, na cabeça e machucar em lesão, eu nunca machuquei, assim, de precisar ficar meses ou semanas sem treinar, já tive, assim, faciste plantar, que é uma dor na sola do pé, às vezes não consegui correr, assim, de pisar, aí tive que fazer alguns exercícios, tudo mais, mas hoje, graças a Deus, existem muitos fisioterapeutas que ensinam alguns exercícios para você fazer e tudo mais, mas eu nunca machuquei, graças a Deus, de ficar, tipo, machuquei o joelho ou cirurgia ou ficar, tipo, meses sem treinar. Mas é porque você respeita muito o seu corpo também, né? Muito, muito, assim, hoje eu aprendi a fazer fortalecimento, então, corredor também faz musculação, também precisa ir lá fazer os agachamentos da vida, também precisa treinar braço, precisa fazer várias coisas, eu faço acompanhamento com fisioterapeuta, mas é muito mais fisioterapeuta, mais preventivo, de fazer mais treinamento, mais exercícios de fortalecimento, de preparar panturrilha, joelho, o próprio assaço de plantar que eu já tive, mas, de novo, é um investimento, né? Tipo, você não precisa fazer isso para começar. Eu fiz porque o ano passado eu fiz a primeira meia-maratona em outubro e em dezembro eu comecei a sentir um pouco o meu joelho. Aí eu fui numa ortopedista, ela que indicou, ela falou, Gale, tá tudo bem, é um desgaste natural que todo mundo tem, não só corredor, mas ela falou, mas se você puder, faz uma fisio preventiva, vai uma ou duas vezes por semana e tudo mais, mas não é uma coisa obrigatória que você precisa fazer para começar, porque senão você vai gastar milhões e não precisa. Começando, tipo, aos poucos e sentindo. Aos pouquinhos, tentando não se comparar, tentando entender o seu processo, acho que tudo na vida, cada um tem o seu processo, né? A gente fez no cursinho, porque a gente não passou direto na faculdade, no colegial, eu não sei. Para se conhecer. Para a gente se conhecer, mas foi um processo a gente se conhecer mais, se preparar, ficar um ano estudando um pouquinho mais e tá tudo bem. Fez alguma diferença a gente fazer um ano de cursinho? É, se eu olho para a vida, não, mas eu fui muito grata, assim, porque eu sinto que eu entrei... Mais madura. Mais madura. É isso. mais consciente do que estava acontecendo e do que estava se passando. É isso. E a mesma coisa quando a gente fala, ah, não consegui aquela vaga daquele meu emprego dos sonhos. Será que era para fazer? Será que era para ser seu? Talvez não. Sabe? Às vezes você talvez entraria lá, mas seria uma empresa tóxica. Ou um emprego que talvez você não estaria pronta para aquela vaga, iria sofrer muito mais. É a mesma coisa. Então, o que eu mais sinto fazer é fazer o paralelo do mundo da corrida, o que eu posso trazer de ensinamentos para outros ramos, porque acho que faz muito sentido. Tudo é um processo. A corrida também foi. Então, acho que a gente não precisa acelerar o processo para alcançar alguém ou para alcançar um marco. Enfim, acho que cada um tem a sua cabecinha, mas acho que a minha dica é não se cobre tanto. Acredite no seu potencial, que acho que isso faz muita diferença. Sabe que você consegue fazer que você é capaz, mas não precisa se machucar. Tanto fisicamente como na cabeça mesmo, porque senão você não curte o processo. Eu já fiz vários vídeos no meu Instagram de falar, cara, curta o processo. Começa devagar, você não precisa sair correndo. Tipo, o treino de corrida, eu faço quatro treinos de corrida por semana. Não são quatro treinos no meu maior ritmo de velocidade. Não faz o menor sentido. Aliás, a minha assessoria esportiva que eu faço parte, eles incentivam muito a você correr leve. A você conhecer o seu corpo, a você conhecer a sua frequência cardíaca, você conhecer o quanto que você consegue de velocidade. E é isso. Tipo, a maior parte do nosso treino são leves. E aí chega na corrida, a gente dá o maior gás e bate os nossos recordes. Mas não precisa ser dolorido. Essa é a minha maior dica. É, e eu acho que nesse processo de se comparar muito, de sempre olhar mais pra frente. Ah, mas eu podia ter feito isso. E sempre olhando pro que não foi, você se machuca e se sente um fracasso. Exato. Então você tá sempre sentindo um fracasso ao invés de comemorar o que você conseguiu também. E muita coisa a gente consegue, a gente tá sempre evoluindo, né? Exato. Então o que eu posso aprender com isso? O que eu melhorei nisso? Exatamente. Olhar pro outro lado, né? Exato. Eu lembro que eu fazia várias provinhas de 10 quilômetros e aí eu sempre fazia em mais de uma hora. Tipo, uma hora e 10, uma hora e 5, uma hora e pouquinho. Eu sempre falava, meu, eu quero fazer baixa de uma, que raiva, eu não consigo, não sei o quê. Aí lembro que numa prova, se não me engano, final de 22, eu acho, final de meio de 23, eu fiz tipo uma hora e tipo dois segundos. E aí, eu deveria estar muito feliz. E aí eu falei, nossa, que saco, de novo eu não fiz abaixo de uma hora. Aí a gente falou, mano, dois segundos? Tá tudo bem, você não vai morrer e tal. Eu sei que pra quem corre há muito tempo ou pra quem é atleta profissional, faz muita diferença em dois segundos. Hoje eu entendo. Mas pra gente que só tá correndo ali tipo por nós, né, sem ganhar nada, a não ser uma medalhinha e uma barna no final, você não vai fazer diferença, tá tudo bem. Tipo, antes eu corria uma hora e 10, uma hora e 15. Então, baixar tipo 10, 15 minutos é muita coisa. Então, hoje eu entendo, eu aprendi a ver caraca. Eu melhorei muito. Então, às vezes eu falo assim, nossa, não foi tão bem como eu gostaria, mas compara com a primeira. Compara com a segunda. Eu até fiz um vídeo recentemente de 14 quilômetros. A primeira prova que eu fiz de 14 quilômetros foi um tempo muito mais alto e aí comparando com a que eu fiz recentemente foi tipo assim, quase 14 minutos a menos. Então, quando a gente traz isso, né, olhando a evolução como um todo faz muita diferença. Não fica só olhando agora, porque, enfim, não é só 2 segundos que vai contar, né, mas sim os seus 4, 5 anos de corrida ou mais. Então, é isso. Eu acho que esse é o melhor ensinamento da vida. Quando eu olho pra vida, que é muito mais do que os marcos e as metas que a gente coloca. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir o emprego dos sonhos, quando eu for promovida, quando eu morar na cidade ideal. E a gente sempre olha ali, né, e não olha pro agora. É isso. O que que eu consegui já? E se a gente for olhar, na nossa vida de hoje tem vários sonhos que a gente já teve. Exato. A Tassiana, de 10 anos atrás, sonhou com essa vida de agora. Muito. Então, curte um pouquinho o processo, né? Aproveita um pouquinho. Acho que até se a gente traz pro profissional, como você falou, questão de salário. Cara, eu quero chegar nos 30 mil reais por mês. Tudo bem. Aí, às vezes, eu ganho, tipo, 15, 20. Meu, já é uma puta grana. Aí você fala, ah, mas eu queria ganhar 30. Cara, eu comecei ganhando estágio 2. Sabe? Então, você começa a reparar, nossa, tipo assim, eu nunca imaginava que eu ia estar nesse patamar. E tá tudo bem. Então, acho que tudo bem a gente batalhar e almejar os 30, 50. O sonhar, que eu acho que faz bem pra gente, pra gente batalhar e chegar naquele objetivo. Mas, cara, olha como a gente cresceu lá atrás, sabe? Como a gente melhorou. Então, assim, acho que tudo é uma questão de você olhar seu processo e falar, nossa, eu já melhorei muito nisso. E se não melhorou, vamos melhorar. Tipo, a gente precisa chegar onde a gente gostaria de chegar. Olhar pro nosso processo com amor. É isso. Olhar com carinho. É, tem uma amiga minha que deixou até um, deu um cartãozinho assim e tava lá. Seja gentil com você mesmo. Porque, às vezes, você, sei lá, se fosse você que fez uma corrida e fez dois segundos a mais que você gostaria. Eu ia falar, caraca, Tassi, que demais, parabéns, você arrasou aqui, não sei o quê. Mas por que que quando é comigo eu falo, nossa, eu fui muito ruim? Eu falhei. Sabe, não precisa, porque normalmente a gente é mais duro com nós mesmos. Então, e não precisa ser assim, né? Porque a gente precisa também ser gentil. Ser amigos de nós mesmos, né? É, um grande amigo seu. É, exatamente isso. Exatamente isso. Ai, linda, muito, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Espero ter incentivado um pouquinho o que seja, de novo, não a fazer a corrida em si. Eu sou super fã da corrida e suspeita pra falar. Mas eu acho que se movimentar, fazer qualquer coisa que faça bem pro seu corpo, pra sua mente, pra você se conectar. Se for uma corrida fora no parque, que é muito gostoso também, ok. Mas se for uma yoga, se for um tênis, se for um futebol, um vôlei, meu, faça o que faz bem pra você. Mas não deixa de se movimentar, acho que faz bem pra gente crescer, envelhecer com saúde, pra gente ter cuidado dos nossos filhos, nossos netinhos e tudo mais. É, e saúde não só física, né? Saúde mental. E isso que você falou, que quando você tá lá, você tá em estado de completo flow. Busque seus estados de completo flow, de completa conexão com você mesma. Então, no caso da lei, é a corrida, mas podia ser qualquer outra atividade física, podia ser qualquer outra atividade, às vezes manual, Cozinhando, enfim, busque esses momentos que você sente esse flow, valorize, curte eles. Eu acho que a vida é muito sobre isso, sobre a gente aproveitar o processo agora. E se a gente se distrai, a gente já tá pensando no amanhã, já tá pensando nas contas, já tá pensando em um monte de coisa. Então, seja gentil com você mesmo. É isso. É isso. Gratidão profunda a você. Obrigada, gente. Obrigada, Tatuzinha. por você, por estar assistindo. E compartilha aqui seus insights, compartilha quais são seus momentos de flow. E segue a ler no TikTok, vou deixar aqui na descrição. Quem sabe você também pode ser um corredor amador no futuro. Sim. Obrigada, gente. Então, é isso. Te vejo no próximo episódio. Obrigado.